O Absoluto Azul é até 76kg, com mais de 3kg de kimono. O Absoluto Azul pesado é limpo. O Absoluto Azul, com kimono, 200 reais, com muitas coisas dentro, legais pra vocês. Luta final do peso perna, damos na flatura, e Pedro Aré, ringue A. Coroa. 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 Embora na casa! Paraná! 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 Teu! A trava do seu grupo vai! Paraná! 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 Boa, rapaz! Isso! Vai, Tantinho! Vai, Lai! Boa! Chape Três, vendedora do Voto Mundar, vendedora da final. Não! Vai ficar agora? Não, agora não.